A Darkness sabe que para o treino ser intenso, o gripe tem que ser forte. Não é só sobre o peso da anilha, é sobre consistência. Não buscar atalhos. Conectar homem e ferro. Em um só corpo. É sobre construir confiança e cumplicidade. Moldar no seu corpo o resultado dos seus esforços. É enterrar o medo e extrapolar o limite. Fazer do seu corpo uma armadura de foco e honra. Para alcançar a máxima potência. Superar a dor. E vencer a batalha. O ferro é o seu maior aliado. Mais foco. Mais força. Mais darkness. A Nation Under Item. Obrigado.